A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela vai explodir Detonem a ponte Corre, corre Lutem por tudo que mais amam e morram se for preciso E quem foi que defendeu o Ulark enquanto você estava longe na guerra? Quem é que eu deixasse morrer? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.